Abusadamente Abusadamente Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai batendo Ela vai tentando Ela vai xingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente 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 Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai xingando Ela vai batendo Ela vai xingando Ela vai sentando Abusadamente Abanha Ela vai E cana B